Em meio a uma pandemia mundial que coloca todos em uma situação de vulnerabilidade, o prefeito Sérgio Azevedo baixa um decreto de maneira unilateral e de maneira autoritária que retira e suspende os investimentos feitos na cadeia cultural no ano de 2020 e que são previstos em lei. Cadê, Sérgio, o plano emergencial para a cultura? Hã? Que movimenta a economia da sua cidade, hein? Cadê os editais da cultura? Cadê? Cadê o representante da cultura nesse comitê? O Sistema Municipal de Cultura garante o fomento e acesso às produções culturais poços caldense. Cadê o plano emergencial para os trabalhadores da cultura? Cadê os editais de fomento à cultura da nossa cidade? Caldas tem sido reconhecida na região e no Estado como uma cidade que tem na cultura um fator de desenvolvimento econômico, bem-estar social, cidadania e a própria identidade da nossa cidade. Espero que, diante desse enorme desafio que acometeu o nosso planeta, ela seja mais uma vez a cidade que venha a dar um bom exemplo de oferecer sustentabilidade para a categoria artística que tanto precisa de solidariedade e ações efetivas. Senhor prefeito, cadê o plano emergencial para os trabalhadores da cultura de Poços de Caldas? Cadê os editais de cultura, prefeito? Sérgio, nesse momento tão delicado que estamos passando, é primordial um olhar do poder público com um plano emergencial para o setor cultural. Artistas, fazedores de cultura e uma série de pessoas movimentam a economia e tem um papel importante na nossa cidade. Por isso, a manutenção dos editais já previstos e a criação de outros mecanismos de fomento é mais do que essencial. O prefeito parece desconhecer a realidade de Poços de Caldas, que anualmente recebe milhares de pessoas que vêm aqui consumir as obras artísticas e os fazeres culturais que os artistas produzem, deixando na cidade muito dinheiro. Nas propagandas da cidade para atrair turista, o nosso trabalho está lá como a cara de uma cidade que produz cultura. Nós representamos o nome da cidade fora daqui. E a população de Poços? Não precisa de cultura? Ninguém está consumindo arte nessa quarentena, né? Cadê os editais? Cadê o plano emergencial para a cultura? Cadê o dinheiro da cultura? É isso, prefeito. Cadê os editais da cultura? Final de mandato e o dinheiro some. Não rola, né? Cadê os editais? Cadê os editais de cultura, prefeito? O prefeito também parece desconhecer que anualmente os artistas atendem a rede pública de ensino, em parceria com a Secretaria de Educação, em parceria também com a Secretaria de Promoção Social, atendendo aos seus objetivos através dos produtos culturais que os artistas promovem ao longo do ano. Aí, Sérgio Azevedo, você falou que quando o gestor é bom, o dinheiro aparece. Cadê o dinheiro? Cadê os editais de cultura? Cadê o plano emergencial para o setor que movimenta a economia em Poços de Caldas, Sérgio? Cadê? Cadê? Cadê os editais que estavam aqui? Cadê? Cadê a cultura que estava aqui? Ué, cadê? 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 Oxe, prefeito. Justamente esse ano que você resolveu aparecer tanto nas redes sociais, ano de eleição, né? Poderia ter criado um edital para os artistas aparecerem online também, não é verdade? Já que você conhece muito bem a ferramenta. A arte é um trabalho que os artistas fazem sim com amor, mas só com amor não dá para pagar as contas. Cadê os editais? Senhor prefeito, cadê os editais e o plano emergencial para a cultura? O prefeito ainda, nesse mesmo decreto, cria um comitê emergencial para auxílio da iniciativa privada. Contudo, ele não convida um representante do setor cultural e não convida um representante da Secretaria de Cultura para esse comitê. A cultura também precisa de respiradores, seu prefeito. Em nome da GSC, de toda a classe artística e cultural da cidade, gostaria de sugerir que houvesse um plano emergencial para que a cultura de poços que é tão importante, tão importante para a nossa economia como um todo, ela seja novamente resgatada nesses tempos tão difíceis. Vamos traçar algum plano em que a gente, ao invés de cancelar os editais, que a gente possa efetivamente ter alguma outra estratégia para que a gente possa ajudar a classe cultural da cidade tão importante para toda a nossa economia, para toda a nossa cidade, para toda a nossa gente. Cadê o respeito? Cadê o diálogo? Cadê o entendimento da cultura e da arte como atividade produtiva e econômica no município? O Poços de Caldas sempre foi uma referência na produção cultural do sul de Minas. E os agentes culturais, os fazedores de cultura, toda a cadeia produtiva da música foi altamente comprometida com essa pandemia. Então nós exigimos, primeiramente, respeito com a nossa classe, que sempre contribuiu para o município. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, para que a gente não perca a nossa identidade e para que a gente consiga dialogar com o poder público de uma maneira madura, a fim de sanarmos esse problema e encontrar soluções para esses profissionais da área, nós exigimos respeito e exigimos, sim, que esteja aberto o diálogo com o poder público para que a gente consiga, então, soluções para esse momento de crise. Respeitem os fazedores de cultura de Poços de Caldas e vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos debater, porque esse é o melhor caminho. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para o prefeito. Prefeito, empresário de cultura não é empresário? Microempreendedor de cultura não é microempreendedor? Trabalhador da cultura não é trabalhador? Qual é o plano emergencial para essa cadeia e para essas famílias que estão ficando sem comida que o senhor oferece ao retirar os investimentos que seriam feitos? Os fazedores de arte e cultura também compram, também consomem, também empregam, movimentam a economia. Cadê um plano emergencial que contemple a nossa classe? Ou será que só as outras classes trabalhadoras merecem a sua atenção, prefeito? Cadê um plano emergencial? Cadê o dinheiro do carnaval? Engraçado que cultura em Poços é igual falam por aí, né? Só para inglês ver. Só para aparecer nos panfletos que circulam por aí que a cidade é cultural, que é uma cidade viva. Mas e na hora dos projetos, prefeito? Fala para a gente. É ano eleitoral, né? Eu acho bom ter uma resolução disso aí, rápido. O senhor está preocupado se os artistas e suas famílias vão conseguir comer esse mês ou não? O senhor está preocupado se os artistas, fazedores de culturas e os técnicos vão conseguir se alimentar esse mês ou não? Então, fica aqui a minha indignação e a minha pergunta. Cadê o dinheiro da cultura? Cadê o dinheiro dos trabalhadores da arte e cultura que movimentaram o carnaval de Poços de Caldas 2020? O carnaval que foi o melhor dos últimos tempos, segundo vossas palavras, senhor prefeito. Cadê o dinheiro? E cadê os editais de emergência para a nossa classe? Se é que tem algum edital, já que todos agora estão coitados. Cadê o dinheiro? Cadê os editais? Afinal, somos palhaços apenas de profissão. Prefeitura de Poços de Caldas, cadê o pagamento dos artistas que fizeram o melhor carnaval da região? Nem cadê. Cadê medida emergencial para a cultura que também gera economia para a cidade? Cadê a prefeitura? Cadê? Uma cidade turística depende e muito dos profissionais da cultura para fazer a sua economia girar. E aí? Cadê os editais da cultura? Cadê o plano emergencial para os trabalhadores da cultura? Cadê, prefeito? Agora, explica uma coisa para mim. Cadê os editais? Aqueles que estavam abertos, vigentes? Aqueles em que eu e centenas de outros trabalhadores da classe artística nos inscrevemos e submetemos os nossos projetos? Cadê? Desse jeito, não vai ter como o show continuar, não. Sou cidadã, pago os meus impostos e sou trabalhadora da arte e da cultura e que movimenta economicamente a cidade de Poços de Caldas. Sérgio, cadê o dinheiro dos editais da cultura? Cadê o pagamento dos artistas que trabalharam no carnaval, hein? Eu sou artista, eu sou trabalhador, eu fomento a cultura da nossa cidade. E aí, seu Sérgio, onde foi parar o dinheiro dos nossos editais? O prefeito, cadê os editais da cultura? Sumiram? Evaporaram? Ah, e cadê o dinheiro dos artistas do carnaval? Você vai pagar em agosto de Deus? Que falta de respeito e de comprometimento com os artistas aqui de Poços de Caldas. Cadê os editais de cultura? Cria vergonha nessa tua cara. E aí, seu Sérgio, cadê os editais da cultura?